Olá gente, professor Marcos da Munice aqui, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre autores do teatro brasileiro do século XX. É literalmente impossível eu listar todo mundo que é importante para a literatura e dramaturgia brasileira no século XX, mas a gente vai tentar fazer o trabalho gigantesco e hercúleo de citar pontos, nomes e peças importantes dos quais vocês precisam para ter a noção de... O professor não lembra exatamente o que é, mas eu já ouviu falar. Exemplo, alguns deles já caíram em provas do Enem, tanto de linguagem e códigos, quanto em outras referências de humanas e faz parte do processo de... Eu tenho noção, consciência geral, conhecimentos gerais. E aí eu vou dizer para vocês, pesquisem mais porque vale muito a pena. A dramaturgia brasileira e esses autores, eles estão ligados diretamente à literatura, não dá para você correr disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de dramaturgia nacional, ou seja, quem escreveu peças de teatro, especificamente no Brasil no século XX, você está falando de uma palavra que representa literalmente o que a gente produz aqui no país, diversidade. Não dá para você colocar um padrão dos autores nacionais, porque nós temos a maravilhosa situação de ter muita gente que produz, muita gente que produz com características regionais e nacionais, mas muita gente que produz com características diferenciadas. Diversidade social e cultural. É muito grande, é muito rica. Então, se você falar do norte do país até o sul do país, você vai ter autores com características populares, alguns mais elitistas, alguns simplistas. Recentemente faleceu Lígia Fagundes Teles, que tem a produção literária que não é dramatúrgica, mas já foi utilizada na dramaturgia. É o caso, por exemplo, de alguns autores, tanto do século XIX quanto do século XX e do século XXI brasileiros, que escrevem, mas não escrevem para o teatro, mas as obras são adaptadas para a linguagem cênica, a linguagem dramatúrgica. Essa variedade cultural e social, ela se representa em histórias, costumes, meio de vida, trabalhos, vivências, ou seja, cada região vai fazer um retrato do país. E aí eu fiz um compilado, rapidamente, para vocês terem uma noção. O João Jesus Paz Loureiro, no Pará, o Bordin, em Santa Catarina, Aldo Leite Tácito Borralho, mestre Tácito, foi meu professor, aqui no Maranhão, Joaquim Cardoso, em Pernambuco, o Dazio Tavares, na Bahia, César Almeida, no Paraná, ou seja, é muita gente que produz no país. Aí a gente volta, por exemplo, às nossas raízes. No final do século XIX, início do século XX, o maranhense, chamado Coelho Neto de Caxias, produz, inclusive, obras para o teatro especificamente, mas não é somente no teatro. Você tem autores que produzem só para o teatro, você tem autores que produzem obras literárias diversificadas e para o teatro. E a gente vai citar alguns deles. Oswald de Andrade. Oswald de Andrade. Eu já ouvi esse nome. Oswald de Andrade, um dos expoentes da Semana de Arte Moderna, que em 2022, este ano, faz 100 anos, é uma das figuras mais importantes da produção literária nacional. Mas Oswald de Andrade escreveu peças de teatro também. E uma delas, O Rei da Vela, que é uma peça em três atos, foi escrita, mas só foi encenada em 1967, pelo Zé Celso Martinez, no Teatro Oficina, que é uma outra estrutura, que eu já falei em várias aulas aqui sobre a história do teatro brasileiro do século XX, e grupos de teatros importantes no país para a literatura, dramaturgia e história do teatro brasileiro. E aí ele fala sobre paródias, relações subserventes e oportunismo da burguesia brasileira, prestem atenção, entre 1920 e 1930, Oswald de Andrade, que era rico, e aí ele critica a própria situação e coloca o povo em questão. Então, O Rei da Vela é escrito por uma pessoa que é muito rica, extremamente, pode-se dizer, da época, um playboy da época, mas um intelectual, e aí ele vai pensando sobre essa situação no início do século XX. A Morta, uma das obras dele, e O Rei da Vela, duas das peças mais importantes de Oswald de Andrade, que também era escritor, deixar claro isso, aqui a foto de Oswald de Andrade. E aí, com o movimento tropicalista, ali no início da ditadura militar, que muita gente acredita que não houve, mas houve sim, é montado O Rei da Vela com o grupo Oficina do... que eu falei para vocês. Outra figura importante para a literatura brasileira, mas principalmente para a dramaturgia brasileira, Nelson Rodrigues. Este nome já caiu no Enem algumas vezes, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi, vou mostrar aqui para vocês, escritor, jornalista, romancista, contista, cronista, mas principalmente a obra dele, chamado Vestido de Noiva, que não foi a única, mas talvez tenha sido a mais importante, revolucionou o teatro no meado do século XX, 1900 e... cadê? Vestido de Noiva, 1943. Um polonês chamado Zimbiski, que eu já comentei aqui com vocês, eu repeti para a minha intérprete, Alana, poder fazer a datilogia, acho que acertei a palavra, né? Zimbiski. Ele é uma figura importante porque, com a peça do Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva, ele revoluciona o teatro do país naquela época. Até então, nunca ninguém tinha feito um texto tão forte, com uma montagem tão pesada, com um teor expressionista, que chocou a plateia e a população daquele período. Ou seja, você tem um marco no teatro brasileiro do século XX, antes de Nelson Rodrigues e depois de Nelson Rodrigues. E mais ainda, a produção literária dele vai mais além disso, quando ele joga, literalmente, a cara da podridão da sociedade carioca dos anos 50, 60, na cara da sociedade, onde ele não fala de temas politicamente corretos. Então, bonitinha, mas ordinária, perdoa para o Mitraíris, entre outras peças, são extremamente pesadas. Por quê? Porque ele faz isso em 1950 e 60, e era uma peça chocante. Pesquisa, tem muito texto dele legal para você ler e montar. Tem que ter coragem. Depois dele, a gente volta a uma figura que eu amo de paixão, que é, talvez não, é a maior autora de dramaturgia infantil do país, Maria Clara Machado. Eu já montei peças dela, já fiz cenário para outros colegas meus que montaram peças da Maria Clara Machado, entre elas, Pluf de Fantasminho, Cavalinho Azul, A Bruxinha Caraboa e o Rápido das Cebolinhas. Eu não sei exatamente, e pode ser errôneo dizer, mas você tem que ter uma preocupação muito grande quando se trabalha com teatro infantil. E aí, muita gente não coloca no patamar de importância que tem o teatro infantil para a criança, que trata, primeiramente, de formação de plateia, mas também de criticidade e consumir teatro desde a infância. O teatro infantil nasce bem antes, só que a Maria Clara Machado dá formato com as obras dela. Além do que, ela é responsável, saindo do TBC, nós já falamos disso, ela é responsável pela criação de um grupo de teatro que virou escola de teatro, que existe até hoje no Rio de Janeiro, e é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, a escola chamada Tablado. O Rápido das Cebolinhas é uma história de uma menina cujo principal amigo dela é um fantasminha. E aí, esse fantasma tem medo de gente, é bem interessante e divertida. O Tablado. E aí, a gente sai de Maria Clara Machado, que é um nome importante, e passa para um ítalo brasileiro chamado Gian Francesco Guarnieri. Esse Gian Francesco Guarnieri, ele já foi, inclusive, ator da Globo, fez novelas, fez com a Fernanda Montenegro, que é um nome conhecido também do teatro brasileiro e da televisão e do cinema. E o que é mais interessante é uma das obras dele, por causa desta obra, é que o povo começou a se ver como um expoente e como personagem principal, protagonista da história das peças teatrais, que eram muito elitizadas na época. Eles não usam black tie, onde o operário é o protagonista, e ele reflete sobre o que ele é, quem ele é, como ele é explorado, e ele vai questionar isso e começa aquela sensação de por que eu estou fazendo isso, por que o meu trabalho é importante, mas não me dão o devido valor. Então, nesse momento, as pessoas simples passam a ser os protagonistas e não pessoas ricas, como até então acontecia. Pois é, uma nova visão de ver a situação. Eles não usam black tie, foi montado pelo Teatro de Arena, em 1964, e foi remontado várias outras vezes por outros grupos de teatro. Bom, eu coloquei uma sequência de escritoras da dramaturgia brasileira, ou seja, pro teatro, que na maioria das vezes são colocadas no segundo plano por serem, literalmente, mulheres. Aí você tem um processo bem grande de machismo, inclusive no meio teatral. Por quê? Porque a maioria dos autores da literatura brasileira e do teatro são homens. E o da Rist, ela escreveu uma série de obras, mas o que é mais interessante é quando ela cria essa revolução poética onde uma mulher escreve para mulheres, sobre mulheres, mostrando para todo mundo. Isso era um choque muito grande na época. Augusto Boal. Boal, nós já falamos várias vezes aqui, ele cria, junto com um processo interessante, que é de grupos de teatro, o Teatro do Oprimido, onde ele coloca a ideia de que este homem simples, ele tem que questionar a própria condição dele, ele tem que pensar sobre isso. E essa técnica projetou ele nacionalmente e mundialmente. Maria Adelaide Amaral, jornalista, editora, escritora, escreveu tanto para o teatro quanto para novelas, que na verdade o termo correto seria teledramaturgia. O interessante é que a obra da Maria Adelaide Amaral, ela sofre muito da ditadura militar, que eu já falei para vocês. algumas obras que vocês talvez já tenham visto no formato de teledramaturgia, ou seja, novela. Meu Bem, Meu Mal, Anjo Mal, A Próxima Vítima, Chiquinha Gonzaga, que já foi adaptada à história, inclusive para a minissérie, entre outras obras do teatro e da televisão. Plênio Marcos, é considerado um dos autores, chamado de autores sujos, por quê? Porque a obra dele é muito contundente. Uma das obras mais conhecidas, inclusive, já foi tratada. No Enem, Dois Perdidos e Uma Noite Suja, onde ele tem dois personagens, vou mostrar aqui para vocês, o Tony e o Paco, e aí ele mistura gírias da periferia, personagens de situação de desenvolvimento, e uma discussão muito grande sobre essas pessoas que poderiam ser ninguém, mas estão ali discutindo sobre quem elas são. Então, é uma obra que já foi feita muitas vezes, e os temas dele muitas vezes abordam temáticas mais polêmicas. Temas, isso em 1960, quando ele fala da comunidade homoafetiva, LGBTQIA+, entre outras. Então, já sabe que a confusão é grande na obra dele. Aqui uma montagem, Dois Perdidos e Uma Noite Suja, com alguns atores, inclusive, globais, que vocês conhecem. A Leila Assunção, ela muda a cara da dramaturgia quando ela fala sobre o papel da mulher na sociedade em 1969 e 70. Pois é, ela puxa uma postura feminina, assim como a autora que eu falei para vocês, a Lígia Fagundi Teles, que falava sobre o feminismo sem nem se discutir isso ainda. E ela passa pela mesma situação. Ana Maria Nunes, que é mais recente, ela faleceu em 2016, e ela é uma autora que usa muita ironia e crítica para falar sobre a história. E ela vai colocando temas muito populares, inclusive numa obra chamada Tambor e o Anjo, onde ela faz esse embate do conflito de gerações e ideologias. O que eu penso, o que meu pai pensa, o que minha avó pensa, e por aí vai. Ele antes está internado no sanatório e revive os fatos que aconteceram no processo de delírio e memória. Então, a ideia é, eu vou discutir sobre o que é, o que eu penso, o que eu falo, e sobre o que as pessoas que estão ao meu redor estão discutindo também. Dias Gomes é um dos autores da literatura e dramaturgia nacional mais conhecidos. Tem uma obra dele chamada O Pagador de Promessa, mas não é a única. Tanto ele quanto a Janete Clare, a esposa dele, escreveram para o teatro. Ela, especificamente, para a TV, no caso das novelas. Mas ele também tem uma novela dele chamado O Pagador de Promessas, que é peça, originalmente, que virou telenovela de rádio, virou filme, virou novela. Quer dizer, a obra dele é muito grande. E aí ele coloca um homem do povo para ser o protagonista da história. E é bem interessante, porque tem um apelo do teatro popular muito grande. O Pagador de Promessa, ele é lançado inicialmente em 1960, mas até hoje você tem uma história completamente contemporânea. Ariano Suassuna. Bom, esse nome aqui é conhecido de vocês, não tem para onde correr. Como assim, professor? O Alto da Compadecida é o marco da carreira dele deslanchar. Isso em 1955. A Ariano Suassuna morreu recentemente, há alguns poucos anos atrás. Eu amo uma das obras dele, uma das peças dele chamada O Santo é a Porca, que é justamente, já fiz várias vezes com vários alunos, que é justamente a estratégia de você colocar protagonistas que são pessoas simples, os desempregados, o pessoal do povo, a linguagem mais popular, e ao mesmo tempo de uma riqueza, onde ele equilibra tradição popular e elaboração literária. Ele vai beber, por exemplo, na fonte da comédia del arte, das comédias renascentistas, das comédias romanas, e ele é muito inteligente na hora de armar o texto. A linguagem é simples, rápida e muito regionalista, o que faz a gente ter orgulho de ser nordestino quando você olha uma obra de Ariano Suassuna. O Alto da Compadecida, ao mesmo tempo que mistura a religiosidade nordestina, que é muito forte, mas também mistura a velocidade de pensamento, porque muita gente, durante muito tempo, ainda tem gente que faz isso, no sudeste do país, e sul, considerou os nordestinos inferiores, quando, na verdade, a nossa produção literária é gigantesca. Eu sou barrista e vou falar bem é mesmo, porque essa é a verdade. Miguel Falabella. O Miguel Falabella é conhecido de vocês, recentemente esteve aqui em São Luís com um projeto, muitos artistas participaram do projeto, e o Miguel Falabella é um dos escritores mais proeminentes dessa nova geração. Ele escreve muito bem, escreve muito rápido. Era um dos autores, por exemplo, do Saio de Baixo, mas ele escreve e trabalha muito com musicais. Um dos espetáculos que eu tive o prazer de assistir foi a Partilha, que é um dos espetáculos que lançou ele no teatro em nível nacional, mesmo ele tendo uma carreira consolidada como ator. E aí ele sai dessa postura de ator e passa a ser dramaturgo, ou seja, aquele que escreve as peças. Ela já foi ensinada em 12 países, levou uma continuação em 2000, foi feita em 91, e ficou em cartaz seguido durante mais ou menos seis anos para você ter uma nação. Saiu do meio nacional e a gente vem para o nosso meio regional. Não dá para você falar de teatro nacional sem falar de uma das figuras mais importantes do teatro maranhense, que foi autor, ator e produtor de teatro aqui no Estado do Maranhão, que é nosso queridíssimo Aldo Leite. Aldo foi diretor, ator, autor teatral e é reconhecido nacionalmente e narracionalmente. Pois é, ele não é um assunto regional. Aldo já teve trabalhos, inclusive premiados, com o Molière, que é um prêmio nacional de teatro, como melhor diretor de teatro em nível nacional em 1970 com uma peça chamada Tempo de Espera. Eu coloquei aqui em negrito. Eu coloquei só algumas das muitas obras do Aldo Leite enquanto ele esteve com a gente. Já faleceu, lamentavelmente. ABC da Cultura Maranhense, Ave de Arribação, Maria Arcângela, O Castigo do Santo, O Pleito. E aí ele escreve magistralmente com a característica maranhense. Ele é da Baixada. Trabalhou com outro ícone do teatro maranhense, que é Reinaldo Fará, e uma outra figura que é extremamente importante, que também é autor, o professor Tárcio Borralho, do qual eu tive o prazer de ser aluno, que faz com que o nosso teatro maranhense tenha essa produção tão grande, levando em consideração que nós temos autores maranhenses que são conhecidos nacionalmente. Arthur Azevedo, século XIX, Gonçalves Dias, que escreveu o teatro maranhense, Coelho Neto, que eu falei no início da aula, entre outros. Aqui, Aldo Leite e o meu amigo César Boaz, em Marraçade, em um espetáculo que foi feito aqui no Arthur Azevedo, que foi também produzido pelo Aldo Leite, escrito pelo Aldo Leite, onde ele trabalha uma série de situações. Então, a dramaturgia brasileira não está centrada somente na produção dos autores, mas em algumas peças que tiveram destaque muito grande. E eu não podia deixar de falar, pelo menos, um representante, que são muitos, deixar claro isso. Nós temos uma aula na plataforma sobre o teatro maranhense. Milou Fernandes. Quem foi Milou Fernandes? Bom, Milou Fernandes, ele está numa linha diferenciada. Que linha diferenciada é essa, professor? Ele trabalha como humorista, singular, de uma visão moderna. O Milou Fernandes, ele já faleceu há um certo tempo. Tem até um colega meu que eu sou fã de Cartarinha, o professor Jorge Milto, que vai montar uma das obras dele, que também eu gosto demais. Chama-se Cadê Dominice? A História é uma História. Ele brinca muito, o Milou Fernandes, com a questão da história em si contada desde a pré-história até os dias atuais, mas isso há alguns anos atrás, onde ele vai colocando como o homem se encaixa nisso. Por que Milou Fernandes é importante para a literatura dramatúrgica brasileira, entre outros? Eu coloquei entre outros porque existem mais. Por quê? Ele começa primeiro sendo um tradutor e nessa tradução ele vai crescendo na obra e vira jornalista, escritor, pensador, dramaturgo e tinha um humor extremamente ácido, crítico, social e político. Então, a obra do Milou Fernandes trabalha muito com essa questão da resistência à ditadura militar. Por causa disso, que esses autores da dramaturgia brasileira são tão importantes. Por quê? Porque a gente acaba colocando visões sociais da história brasileira ao longo do que aconteceu. Se você levar em consideração, quando você começa a ler a produção literária e dramatúrgica brasileira, você tem a história social do país contada em percalço. E essa história social vai sendo extremamente importante para você entender como o país se desenvolve. Hoje, a gente tem uma série de produções de autores nacionais com, inclusive, com o pós-dramático. Nós já falamos isso em uma das aulas da plataforma Gossalvi Dias. Pesquisem sobre isso na nossa plataforma para entender o que é pós-dramático, onde você tem um conceito, uma ideia, um autor e cria novas ideias a partir disso. Deixar claro que muitas peças de teatro brasileiro saíram dos palcos, literalmente, e viraram teledramaturgia, que vocês chamam de novela, que a gente chama de novela, na verdade, cinema e produções audiovisuais estão ganhando, por exemplo, as plataformas de streaming como séries. Ou seja, você tem uma linguagem que vai invadindo a outra. Pesquisem mais sobre os autores do Teatro Nacional. Entendam mais por quê? Porque eles são, literalmente, parte importante nesse processo educacional. As provas do Enem que a gente tem são muito baseadas nessa situação de eu saber quem são. Lembra que eu falei de Nelson Rodrigues? Ele não é o único. Professor Marcos Domingos, professor de arte. Pesquisem mais sobre isso. Um abraço. Fui.